Salve, salve rapaziada! E aí, beleza mano? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Já estamos aqui na correria hoje, beleza? Fazendo mais uma entrega aqui. Vemos no interior de Las Venturas aqui, fazer uma entrega aqui no posto, beleza? Então a gente já tá aí no pique aí do trampo rapaziada. Então, hoje a gente tem que fazer uma coisinha aí muito monstra, a gente tem que procurar uma casa pra gente dormir, pra gente morar, né não? Porque é o seguinte, calma aí, deixa eu só encostar aqui, já falo com você. Encostar o caminhão aqui pra descarregar. Beleza, mano, chegamos aqui no posto, barra descarregar. Beleza, galera, caminhão descarregado, ganhamos aí 900 reais, deixa eu encostar o caminhão aqui. Beleza, mano. É o seguinte, o que é que acontece, cara? Eu tenho que tá procurando uma casa pra morar aí, rapaziada, por quê? Porque eu tô dormindo aqui, ó, pra quem não sabe, eu tô dormindo aqui atrás, tá? Não que não seja ruim, rapaziada, dormir aqui é de boa, beleza? Mas só que é o seguinte, mano, tem que ter um lugar pra gente tomar banho, né? Pra gente se trocar, pra gente ter aí guarda-roupa, pra trocar de roupa, tá ligado? E eu fiquei sabendo que casa aqui no servidor é muito caro, mano, muito caro mesmo. Vamos indo. É muito caro casa no servidor e é muito difícil de achar, rapaziada. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu fiquei sabendo aí... Vamos lá. Fiquei sabendo que tem um hotel aí em Las Venturas. Ou em Las Venturas não, em Los Santos, tá? A gente vai estar indo pra esse hotel aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Vamos lá pra Los Santos pra ver esse hotelzinho aí que o pessoal tá falando, tá? Mas, pelo que parece, é onde todo mundo aí que começa no servidor, que não tem casa, acaba dormindo, acaba morando ali, né? Porque eu tenho aquela barrinha de sono ali embaixo, aquela barrinha azul de sono, rapaziada. Então, a gente também tem que respeitar essas barrinhas de sono, fechou? E então, esse é o lugar que a gente vai estar indo lá pra ficar por enquanto, galera. Pelo que eu fiquei sabendo, cara, uma casa aqui no servidor é muito difícil não de se achar, rapaziada. Porque todas as casas que já estão compradas, entendeu? Então, quem tem casa não vende as casas, mano. É complicado, rapaziada. Então, a gente tá nessa estrada monstra aí. Pra quem perdeu aí o episódio passado, a gente fez o nosso primeiro trampo. E agora eu já tô acostumado aí, já fizemos um monte de serviço pra essa empresa. E é isso aí, rapaziada. Vamos ganhar o nosso dinheiro humilde, entendeu? Sem roubar, sem fazer nada de errado. E vambora, vambora, mano. Vamos lá pra Los Santos agora ver esse hotelzinho aí. Tomara que seja bom, que seja legal. Se for bom, a gente já fica por lá mesmo, demorou? Galera, o pessoal tava pedindo aí pra colocar um mod. É um mod aí com nome estranho, mano. É um mod que mexe com o interior do veículo, né? Pra justamente não ficar assim, bugado. Mas, mano, coloquei. Meu Samp crashou. Ficou tudo bugado. Então, a gente vai tá continuando com esse mesmo mod aqui, beleza? Opa, quase fui no errado. É aqui, ó. Vamos vir pra cá. Barra. Pagar. Pedagio. Barra pagar pedacho. Beleza, mano. Pedagio pago. Vambora. Mais pra frente aí, rapaziada. A gente compra aquele sem parar, pra gente colocar aqui, pra gente não ficar... Toda hora tem que ficar parando e colocar barra pra pagar pedágio, entendeu? Então, a gente já compra sem parar e já passa direto no pedágio, mano. Muito top. Mas só que um pouco o cara é 15 mil reais, mano. Eu só tô com mil reais agora. E depois aí, a gente vai ter que voltar lá pro trânsito pra trabalhar mais ainda. Mais, mais, mais. Fechou? Então, pra você que já gosta da série, não esquece. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziada. Tô pensando aí em já comprar um carro, um carro ou uma moto. Tô vendo aí direitinho o que que eu vou querer comprar primeiro. Vamos ver, né, mano. Se vocês quiserem me ajudar, já comenta aí, mano. Comenta aí. O que vocês querem aí? Um carro ou uma moto, mano? Comenta aí, comenta aí. Quem tiver mais voto aí, a gente vai tá pegando, rapaziada. Mas, tamo perto do hotel aqui. Radarzão de noventa. Beleza. Estamos no servidor Los Cachorros do Samp. Quem quiser jogar com nós, tá aí na descrição, rapaziada. O servidor tá muito monstro. Ó, agora tem 154 players jogando, mano. Da hora, rapaziada. O pessoal também pediu pra mim ir pro 4 ou pro 5. Galera, cracha, mano. Não sei o que acontece, meu Samp trava, velho. Deve ser algum mod que eu tenho aqui que tá dando conflito, mano. Alguma coisa assim, velho. Ó os caras trabalhando ali também. Vamos virar pra cá. Carro forte no meio da rua. Meu Deus do céu. Vamos ver esse hotel aí, rapaziada. Nessa rua aqui, ó. Vamos subir lá, que aí a gente já... Eu vou deixar o caminhão encostado aqui. Depois eu peço pro meu parceiro vir pegar, mano. Depois ele vem aqui e pega. Aí. Deixar o caminhão encostado aqui e depois ele pega, mano. Beleza? Então vamos lá conhecer esse hotel. Olha o tamanho do hotel, rapaziada. Tamanho do hotel. Monstro, hein? Hotelzão da hora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu tô curioso pra saber como que é esse hotel aí, mano. Vamos ver se a gente consegue entrar. Opa! Conseguimos entrar aqui. Ah, olha que legal, ó. Recepção. Quanto será que é o hotel, mano? Olha lá. Bem-vindo ao hotel. É da barra alugar quarto para alugar um quarto no valor de 150 reais. Caramba, rapaziada. 150 reais. Vamos ver como que é primeiro, né? Vamos subir aqui pra ver como que é esse quarto aí, velho. Uns quartinho legal. Vamos ver. Ah, uns quartinho legal, rapaziada. Grandinho. Pra mim o que precisa é o que? É o banheiro. Pra gente tomar um banho. Fazer nossas necessidades. E uma cama aí, mano. Pra gente tá dormindo. Fechou? Ó, tem até duas camas, ó. Deixa eu ver os quartos que tem aqui. Tem uns quartos também mais top aí. Parece que tá tudo bagunçado esses quartos, mano. Vamos vir pra cá. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui também é maneiro, hein, rapaziada. Uns quartos da hora, mano. Aí tem bastante quarto aqui, velho. Caramba. O hotelzão é grande, hein, galera. Ó. O hotel é gigante, velho. Gostei pra caramba, mano. Comenta aí se vocês gostaram ou não, mano. Topzera, topzera. Então a gente vai tá indo lá. Pra gente tá conseguindo aí. Pra gente tá tentando aí alugar um quarto aqui. Que deve ser bastante caro, velho. 150 reais pra mim já é caro, galera. Mas, ó. Hotel monstro. Hotel topzera. É o único lugar que tem pra gente... Pra gente ficar aí. Por enquanto que a gente não tem a casa, beleza? Galera. Falar com vocês aqui, mano. Seguinte. Eu estou pensando em fazer uma live na quarta-feira de Samp, tá? De Samp no MT... Ou de Samp aqui. No Vida Real, tá? Aí nós vai indo, vai jogando, vai trabalhando, vai pegando as coisas, tá ligado? Comenta aí o que vocês acham. Eu acho que vai ser muito da hora fazer uma livezinha. Se vocês quiserem live de Samp, comenta a hashtag livesamp. Fechou? Comenta aí a hashtag livesamp. Beleza? Então a gente vai estar vindo aqui. Vamos alugar o quarto aqui. Barra alugar quarto. Barra alugar quarto. Beleza, olha lá. Ó, o jogador... Bem-vindo ao hotel. Você acabou de alugar um quarto no número 16. Digite barra dormir. Ó, galera. Que da hora, mano. Da hora, né, velho? Então foi aquele lá que eu mostrei pra vocês mesmo. Só tinha aquele lá. Vou tomar um banho aqui. Daqui a pouco eu vou dormir, galera. Fechou? Ali tem uma coisinha ali pra gente estar guardando as coisas ali. Mas, mano, a gente não pode ficar aqui porque 150 reais por dia é muito caro, galera. Muito caro, velho. Fechou? Então eu vou dormir aqui. E é isso aí, mano. Se vocês curtiram e gostaram, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo de Samp. É nóis. Falou, valeu e tchau.